Está chegando a hora! É o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1! Dia 19 tem as emoções do treino livre, dia 20 tem o treino oficial, dia 21 tem todas as emoções da última corrida do campeonato e no dia 27 aquilo que a TV não mostra com os bastidores, sempre às 8h10 em High Definition, aqui na TV Barbacena e no Barbacena News! De acordo com a portaria 796, este programa é aconselhável para todas as idades. Muito boa noite para você! Hoje é sexta-feira, dia 12 de outubro de 2007 e está começando mais um TVBQ Notícias. Para nos enviar críticas ou sugestões, envia um e-mail para tvbarbacena.tvbq.com.br. E vamos com a primeira notícia do dia! Morre aos 85 anos o ator Paulo Altran. Um dos maiores homens do teatro brasileiro, Paulo Altran, morreu às 4h10 da tarde desta sexta-feira, aos 85 anos em São Paulo. O ator estava internado desde quinta-feira no Hospital Sírio-Libanês. A causa da morte, por enquanto, não foi divulgada. O ator sofria de câncer de pulmão e efezema pulmonar há um ano. Segundo o assessor do hospital, ele passava por um tratamento de rádio e quimioterapia. Receita do à escola Brinquedo com Droga e Dinheiro. Apreendido em um loja de mercadorias contrabandeadas, um carrinho de brinquedo que escondia 50 gramas de cocaína e ainda 40 notas falsas de R$ 50,00, parou nas mãos de uma criança de 6 anos na cidade de Eldorado. A 435 quilômetros de Campo Grande, no extremo sul do Mato Grosso do Sul. De acordo com a Polícia Civil que investiga o caso, o brinquedo chegou através de uma doação de produtos apreendidos pela Receita Federal com contrabandistas. Veja agora a previsão do tempo para amanhã em Barbacena. Sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 13 graus. Máxima de 30 graus. Política. Mercadante não vê condições para Calheiros voltar. O senador Ana Luiz Mercadante, do PT de São Paulo, divulgou uma nota nesta sexta-feira em que diz acreditar que a licença de Renan Calheiros, da presidência do Senado, não resolve a grave crise instalada na casa e que o PMD Vista não tem mais condições de voltar ao cargo. Mercadante diz ainda que estava em viagem e que não participou das negociações que levaram a licença de Calheiros. E vamos com a Fórmula 1. Toyota pode deixar a Fórmula 1 em 2008. Após seis temporadas sem bons resultados, a equipe Toyota pode abandonar a Fórmula 1 após a temporada de 2008 e poderia passar a investir na Williams, que atualmente utiliza os motores japoneses, segundo informado pelo site automoto365.com. A saída da equipe seria motivada pelos altos investimentos e ausência de resultados, já que a esconderia nunca venceu um GP, subiu ao pódio apenas seis vezes e seu melhor desempenho foi o quarto lugar no Mundial de Construtores em 2005. E é dessa forma que nós encerramos o TV Pequenas Notícias. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Nessa segunda tem cinco minutos com o José Antônio Lopes falando sobre a corrida eleitoral em Barbacena do ano que vem. E na sexta-feira que vem, a partir das oito e dez da noite, você confere aqui na TV Barbacena a segunda bateria de treinos livres para o GP do Brasil de Fórmula 1. Até a segunda-feira. E vou cumprindo a Jari. E vou cumprindo a Jari.